Ai, coitada, lutou, lutou, insistiu, persistiu, inclusive contra tudo aquilo que propunham a ela. Abandona, larga dessa vida, em vez de estudo, vê se descansa. Eu sei que eu posso mais e eu sei que a educação vai me fazer alcançar esse algo a mais. Parabéns, Maria Helena. Aos 54 anos, Maria Helena foi aprovada no vestibular da Unesp. É a mais nova caloura do curso de Biologia. Foi no campus de Bauru que a auxiliar de serviços gerais viu o sonho de cursar uma universidade ficar mais próximo. Já são oito anos de trabalho por aqui. Quatro deles dividindo o tempo entre o serviço de limpeza e os estudos. Eu, como gosto de desafios bons, eu costumo não falar que foi pesada. Foi assim, você tem que focar naquilo que você necessita, que você precisa. Então eu foquei, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu quero. Então eu foquei no estudo, no tempo para estudar e no tempo para trabalhar. Em nenhum momento a rotina puxada a desanimou. Os obstáculos foram superados, sempre com o apoio da família. As mães que puxam a orelha dos filhos, mas numa dessas foi meus filhos puxando a minha orelha. Não, mãe, vai, não desista, vai que a senhora tem capacidade. É aqui no laboratório de química que a dona Maria Helena encontrou um cantinho para se dedicar aos estudos. Nesta sala, em meio a caixas e equipamentos, ela aproveitava todo o tempo livre para lanchar e focar nas atividades. Mesmo com tanta dedicação, quando o resultado do vestibular saiu, ela custou a acreditar. Quando eu abri todo o leque bonitinho, vi que estava ali perfeitamente convocada para a primeira chamada, aquilo eu costumo falar para as pessoas, a Unesp ficou pequena, porque a satisfação, a alegria, o pouco que eu dediquei, a minha chance de todos os dias estar ali estudando, estudando, e com essa pandemia, estudar remoto é complicado. A vaga na universidade tem ainda mais sabor de vitória para esta jovem senhora, que venceu muitas lutas. Antes de chegar a Bauru, lá na década de 70, o trabalho pesado nas lavouras de café fazia parte da infância. Os estudos foram completados com dificuldade. Foi uma luta, uma luta muito grande e com pensamentos bons, né? Não adianta você precipitar, ficar nervoso, jogar para o alto aquilo que você tem de infância. Eu sempre tive sonho em estudar, realizar, conseguir um estudo melhor, sabe? Não um estudo, é conseguir alcançar o saber. A ansiedade para que as aulas comecem só é superada pela felicidade, estampada nos olhos. Diante de todas as dificuldades que ficaram para trás, Dona Maria Helena sabe que é exemplo para que outras pessoas busquem e realizem sonhos. Um exemplo e tanto. Não tem tamanho, sabe? De alegria, de satisfação, que seja mesmo exemplo para milhões de pessoas que tenham vontade de realizar o teu sonho. Tanto faz na área do estudo ou em outros projetos, em outro trabalho, que segue em frente, não desista.